O que esse projeto faz na prática é reagir contra as investigações. A gente tem um ambiente muito forte hoje, na minha visão, de revanchismo. A Lava Jato avançou contra pessoas poderosas, identificou crimes, responsabilizou pessoas poderosas como nunca antes isso aconteceu no Brasil. E para alguns isso é inadmissível. Para alguns os poderosos devem ser preservados, para alguns os interesses dos poderosos devem ser preservados. E não se quer que isso aconteça novamente no Brasil. Então eu não coloco uma expectativa da Lava Jato, quer, em relação a esses vetos. Eu coloco uma expectativa da sociedade brasileira, uma expectativa dos membros do Ministério Público, da Justiça, dos integrantes da polícia, no sentido de que as previsões desse projeto de lei que produzem esse retrocesso sejam vetadas para que o trabalho contra a corrupção possa continuar.